E aí pessoal, belezinha? Meu nome é Bruno Canella e você está no canal de bike na montanha. Hoje eu estou aqui na ComBikeShop aqui em Petrópolis. Hoje eu vim para mostrar para vocês uma bike que está aqui que eu acho linda demais, que é essa daqui. Vou mostrar para vocês aqui os componentes que vêm nela. A bike é linda demais. Né, Junior? Pô, bike top. Top, né? Ah, opinião de quem entende do assunto. Antes de começar o vídeo, vou pedir para você que não é inscrito e não se inscreve para dar aquela força. Ative o sininho para receber notificação de conta para vídeo novo. E é tudo nosso, de bike na montanha. Esse é o quadro Astro Carbon Mitsubishi com cabeamento interno. Ele é Boost e Tapered. Ainda conta com essas duas tonalidades de azul gradiente, que é bem bonito. Selling Groove Technic MTB. Ela vem equipada com uma excelente suspensão, que é a RockShox de UD Silver de 100mm, boost 15x110. E ela tem trava no guidom, a RockShox Pop Lock. Ela vem com um grupo completo da Shimano Deore de 12 velocidades, Deore 6100. Cassete, câmbio traseiro, corrente, pé de vela, tudo Deore. Coroinha de 32 dentes e trocador também, Deore 6100. Guidom, mesa, canote, são todos também da Groove Technic. Freios hidráulicos Shimano Deore MT410. Cubo dianteiro Shimano MT400 Boost 15x110. E cubo traseiro MT410 Boost 12x148mm. Os aros são da Groove Technic, de 32 furos, com os raios todos de inox. E os pneus são Vitória, na frente é o Barzo 2.25. E na traseira o Mescal 2.25. Ela pesa aproximadamente 12kg e tem garantia vitalícia do quadro. Para mais informações, vou deixar abaixo o contato da Com na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo. De Bike na Montanha.